Em um sonho te vejo A me beijar Já na rua não vejo Se quer me olhar Se te toco sei que fraqueja Um suspiro depois me beija Não tente fugir do destino Você é minha mina e eu seu mino Deixa o passado bem lá pra trás Chega de briga Não quero mais Não quero mais solidão Nunca mais Só nós dois E ninguém mais Uma luz a brilhar Eu não quero e nem vou te deixar Solidão Nunca mais Só nós dois E ninguém mais Uma luz a brilhar Eu não quero e nem vou te deixar Se quiser se aproximar Se quiser me tocar Se quiser me amar Tenha certeza Que não vou chorar Que não vou chorar Porque Não quero mais solidão Nunca mais Só nós dois E ninguém mais Uma luz a brilhar Uma luz a brilhar Uma luz a brilhar Eu não quero e nem vou te deixar Solidão 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 Nunca mais Nunca mais Nunca mais Só nós dois E ninguém mais Uma luz a brilhar Eu não quero e nem vou te deixar Solidão 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 Nunca mais Nunca mais Só nós dois E ninguém mais Uma luz a brilhar Eu não quero e nem vou te deixar